Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael voltando aí com o Detonado Drive 2, beleza galera? Lembrando a vocês que os Detonados são feitos ao vivo, mas depois vão ser editados e colocados como os demais Detonados do canal, na playlist do canal Concentração, concentração, mano Boa, 0-2 Agora galera, é agora A direção exata, eu estou... Eu estou... É pra cá mesmo Eu não posso... Ah, agora tem que vir com mais sangue agora, naquela hora tinha vindo com muito pouco sangue Mas mesmo assim eu não posso riscar bater, entendeu? Galera, clássico sendo zerado ao vivo, hein? Não esqueça de deixar aquele like, beleza? Só... Ó, eu sou o único canal BR que joga ao vivo esse tipo de jogos, hein? Pode procurar no YouTube aí, mano Pode procurar Se vocês acharem algum aí, me deixa nos comentários aí que eu quero conhecer O único BR é fazer isso, hein, filhão Vamos respeitar, hein? Agora dá uma rota agora Beleza, vamos pegar a principal lá na frente Vamos pegar a principal lá na frente Vamos pegar a principal lá na frente Ai, caramba! Quase que eu bati ali, hein, galera? Lembrando que os detonados vão estar na playlist do canal, ok? Editadinho, delicinha pra você assistir lá Resumido, bonito, né? Estamos chegando Epa! Opa! Tá lá! Mais um Mais um vivasso Salvar o jogo aí Depois vou estar disponibilizando aí o save pra vocês poderem curtir Lembrando que eu vou fazer depois um vídeo, galera Deixando disponível aí o emulador que eu estou usando, ok? E o save pra vocês poderem jogar as quatro cidades Correto? Bonitinho Um, dois, três, 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 três, dois, três, dois, três, dois, três, três, dois, três, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, 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 dez, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 dois O que é isso? 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 O que é isso?